Nunca houve registro algum em que Jesus fracassou na sua obediência Nunca houve momento algum em que Jesus desconfiou do poder de Deus Se Deus lhe dizia, abre o olho do cego, ande sobre o mar Ele andava porque ele conhecia o poder que o seu pai tinha E Jesus obedecia a Deus ainda que significasse sofrimento Por quê? Porque ele desenvolveu tanto, mas tanto amor por Deus Que não era mais possível Jesus ser infiel ao seu pai Você consegue entender agora quem é aquele homem que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo E que não está resumido em ter estampado na porta da tua casa Em ter estampado lá no seu caderno Em ler constantemente Você consegue entender agora quais são as condições para que a sombra do Onipotente Habite sobre você e em você Como é maravilhosa a vida daquele que habita no esconderijo do Altíssimo Eu te recomendo a ler mais Salmos 91 E a comentar aqui o que você encontrou mais da profundidade dessa passagem Vamos estudar mais vezes essa passagem porque ela é muito linda E sou eu a falar, eu já fico toda arrepiada como é bonito, como é lindo E a pessoa já sai diferente E eu tenho a certeza que você saiu diferente deste papo da semana Vem para aqui, dê mais sugestões sobre quais são os próximos papos Traga resultados também da sua meditação Vamos estudar e abordar aqui se o Senhor quiser O papo foi esse e eu desejo a sua companhia na próxima semana Um beijo e a paz do Senhor te guarde Tchau!